Meditação do hipopótamo Escolha um momento confortável para fazer esta meditação. De maneira que você possa estar relaxado, à vontade, sem pressa, desligue o celular para que não seja interrompido. Comece agora a inspirar, segure o ar, um, dois, três e solte o ar numa grande expiração. Assim. De novo, inspire pelo nariz. Segure o ar, um, dois, três e solte-o dessa maneira. Continue respirando desta forma, mais algumas vezes. Agora, repita internamente. Eu evoco o espírito animal do hipopótamo. Eu evoco o espírito animal do hipopótamo. Eu evoco o espírito animal do hipopótamo. Então, a transferência é muito rápida. Você imediatamente já começa a se ver na África. Está um tempo muito quente. Muito quente. Mas logo ali na frente, você vê que está se aproximando uma chuva. Então, vamos ao que interessa. Se direcione para o lago. Se direcione para o ar, um, dois, três e solte-o do hipopótamo. Se direcione para o ar, um, dois, três e solte-o do hipopótamo. Ao chegar no lago, você pode ver que ele está habitado com muitos hipopótamos. Um deles percebe a sua presença e avisa aos outros. Agora todos estão alertas. Algo que o hipopótamo realmente não gosta é ter que lutar pelo seu território. Ele será um excelente lutador. Não queira se relacionar com ele a partir desse prisma. Diga mentalmente a ele que você veio aprender com ele. Que você tem uma intenção de paz. Aguarde. Vamos ver a resposta dele. Se nesse momento, você for banido por ele e pelos outros hipopótamos, você deve retomar esta meditação um outro dia. Se ele começar a vir em sua direção... Se ele começar a vir em sua direção... Se ele começar a vir em sua direção... O hipopótamo o convida para subir nas suas costas... E ele leva você para conhecer agora todos os seus parentes... Que estão dentro deste lago. Então você pode se sentir numa verdadeira comunidade. A chuva se aproxima e os hipopótamos estão em festa. Toda a África está em festa. Você já pode sentir o cheiro da tempestade que está chegando... Para refrescar e trazer um novo ar. Começa a chover na África. De repente... Toda a Terra seca... Começa a receber muita água. Sinta-se lavar... Com essa tempestade maravilhosa. Junto com os hipopótamos. Então... Uma coisa mágica começa a acontecer. Você começa a se transferir... Para dentro do hipopótamo que você está. Vai indo para dentro... 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 Dentro dele. E sente agora... A sua grande força... O hipopótamo... Na escala evolutiva... É descendente dos cetáceos... Golfinhos e baleias. Porém... Ele... Escolheu... Não completar a sua transição... Para um ser totalmente aquático... O hipopótamo... Escolheu ser um semi-aquático. Ele passa o dia... Na água... Mas a noite... Ele gosta... De estar na Terra... Pastar... Sentir o clima da noite... Sentir o clima da noite... Ele possui uma rotina diferente... Ele possui uma rotina diferente... A sua doçura... A sua doçura... E a sua ferocidade... A sua doçura... E a sua ferocidade... Sua área de especialidade... Essa energia... Está disponível para você agora... Coloque-a também... Para delimitar... O seu ser... Diante da sua sociedade... Família... Trabalho... Escola... Com a energia do hipopótamo... Passe a mensagem... Para não invadirem o seu espaço... O hipopótamo agora... Vai te trazer... Um grande presente... Uma das características dele... É saber... Se isolar... Dos maus sentimentos... Das outras pessoas... De não cair em chantagem... E não se envolver emocionalmente... Com aquilo que não lhe pertence... E que o fará... Gastar muita energia... Veja uma situação da sua vida agora... Em que você precisa ter um certo equilíbrio emocional... Distanciamento emocional... Das pessoas... Dos lugares... Das situações... Para aí sim... Poder decidir... O que você realmente deve fazer... O hipopótamo irá ajudar você com isso agora... Pouco a pouco... Você começa a se sentir... Isolado... Um círculo de água... Se forma... Ao seu redor... Olá... Tavo... Tavo... ali... Tavo... Tavo... Em frente... Um círculo... E agora você fica isolado... Tavo... Tavo... E agora você fique isolado... de manipulações de outras pessoas na tentativa de lhe causar dó, piedade, ou mesmo de te chantagear. Esse círculo de água se transforma em uma capa de proteção de água. Esse é o presente do hipopótamo para você. Se você tiver que lidar com essas pessoas ou com essa situação daqui por diante, vista o seu manto de proteção de água imantado pelo hipopótamo. Ele será um isolante para que você possa lidar com essas situações adequadamente. Receba muita energia do hipopótamo para você agora. De materialização, de segurança, de organização. Se você faz parte do tótem do hipopótamo, você vai continuar conectado com ele, mesmo quando esta meditação acabar. Se você está apenas visitando esta medicina, agora desconecte-se do hipopótamo. Visualize ele na sua frente. Agradeça a experiência. Olhe ao redor e agradeça a todos os hipopótamos. Olhe ao redor e agradeça a todos os hipopótamos. Sendo o cheiro da terra molhada depois da chuva. Sente o frescor. e vá voltando para o seu lugar original vá retornando para o seu aqui e agora coloque os pés no chão sinta como você está se sentindo agora depois de ter passado por essa experiência talvez você queira notar alguma coisa importante que você aprendeu durante esta meditação muita paz não é? não é? Amém. 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 Amém.